Às vezes eu penso aqui sozinho, se eu mereço amor tão puro e forte, se foi Deus o destino ou se foi sorte. Afinal, é tão duro esse caminho, aí chega você com seu leitinho, me dizendo por onde caminhar. Cada pedra que eu devo desviar, não descuida de mim por um segundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Te amar pelas noites mal dormidas, por pensar mais em mim do que em você. Pelas vezes que eu ouvi você dizer que a vida era cheia de feridas, e que é justo nas dores mais doídas, que a gente aprende a suportar, e caindo que se aprende a levantar. Até mesmo um poço mais profundo, se eu tivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Te amar por ser brisa e furacão, pelas vezes que eu tirei o seu juízo, pelas vezes que eu estive indeciso, e você me ensinou a direção. Te amar, mãe, por pura gratidão, te amar simplesmente por te amar. Não existe em palavras nesse mundo, para explicar. Só você pode sentir bem lá no fundo. Se eu vivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Te amar por estar perto de mim, não por ter seu sangue ou sua cor. Te amar por ter seu amor. Te amar mais pelos não que pelos sims. Te amar por plantar no meu jardim, o amor maior que pode ser amar. E mostrar a forma certa de regar esse sentimento puro e tão fecando. Se eu tivesse mil vidas nesse mundo, não seria o bastante pra te amar. Por ser inteira em pedaços, por ser lá e por ser lida. Por ser mil em uma só, por ser sempre repartida. Por ser um pedaço de Deus, me dando um pedaço de vida. Feliz dia das mães.